A atividade antes, durante e depois do Covid-19 surgiu num contexto pandémico e de confinamento que gerou grandes angústias na sociedade em geral e na comunidade educativa em particular. Assim, a Biblioteca, sensível a esse aspecto e ao conteúdo do Desafio 7, do documento emanante da Direção-Geral da Educação, resolveu promover uma atividade que, de facto, cuidasse da comunidade educativa, que evitasse situações de isolamento e que promovesse o bem-estar dos nossos alunos. Lançou, então, o desafio aos professores de Filosofia e de Psicologia de criarem online uma oficina de escrita subordinada ao tema, sendo que, posteriormente, seriam selecionados os três melhores textos para figurarem no habitual boletim bimensal da Biblioteca, que seria publicado online nos meses de Maio e Junho. O professor Paulo Sá, a quem deixo um agradecimento muito especial, fez-me chegar 120 textos e coube-me a tarefa dificílima de selecionar apenas três. Não consegui, selecionei quatro. Estes integraram o boletim. Achámos que a qualidade dos textos justificava que a atividade crescesse e saísse fora da moldura. Por isso, criámos um mural, onde alojámos 13 textos e, durante as duas primeiras semanas de junho, convidámos toda a comunidade educativa a votar no melhor texto. registraram-se 592 votações, o que revela que, mesmo numa época em que vivemos uma espécie de ressaca de pixels, nós tiramos tempo, quando vale a pena, para votar, para nos fazer ouvir. Esta atividade pode ser perfeitamente replicada no próximo ano letivo, uma vez que não sabemos em que modos é que a situação pandémica irá evoluir e, quer em situação de confinamento ou não. Porquê? Porque é uma atividade que acaba por envolver competências transversais às várias disciplinas e que também envolve, de forma ativa, todos os elementos da comunidade educativa, dando-lhes voz. São vozes que gostam de ser ouvidas, são vozes que nós gostamos de ouvir e que nos levam a pensar e a repensar o nosso novo normal.